É rapaziada, acabamos de ganhar o troféu aqui agora com o tesouro divino Quarto lugar com o fuzil Vamos preparar o galo do Aluxa aqui agora E vamos levar ele puro, filho, tá decidido Vamos lá ver o moleque É meu bebezinho Bebezinho, bebezinho Tem uma pancada hoje Jotão, tesouro divino Vou levar ele puro mesmo, filho Aí, sem fêmea, sem nada Vou botar geló, pepino, encapar Levar pra roda Aí, rapaziada, ó Já tratadinho, pepino, geló Aguinha Natural gojo aí, ó No esquema Milhetozinho no esquema Olha o seu incapaz Tá aí, ó No esquema aí Pra todo mundo ver Pra todo mundo ver Que não tem menino Não tem historinha Aí, ó Garota aí Tá chamando a fêmea, ó Como é que filhota O esquema dele tá ali O esquema dele tá ali, ó O esquema dele ali, rapaziada Tá na muda braba Tá na muda braba Criatóriozinho Não tá assim Fala, rapaziadinha Bom dia Bom dia a todos Partindo pro torneio aqui Mais uma vez Né? Vídeozinho que eu ia até Dar uma parada de fazer Mas a galera tá pedindo A galera gosta Então O pedido de vocês aí Que são meus inscritos aí É uma ordem Quem tá chegando agora E quiser se inscrever Fica à vontade Rapaziada O que que acontece Como eu mostrei aí Pra vocês no vídeo anterior aí Tô levando É o luxo puro Tava procurando Uma fêmea emprestada Com alguns amigos aqui Né? É Dois amigos até falou Pô, passa lá em casa E pega e tal Depois eu pensei melhor Falei, pô Quer saber Vou pegar a fêmea Com o cara Passarinho vai Ter um bom rendimento Com a fêmea Aí eu vou ter que Adquirir a fêmea Ou então Se ele desgostar Da fêmea dele Gostar mais Da outra fêmea E a média não ser Tão alta Como com a fêmea dele Então essas coisas É complicado Entendeu? O passarinho pode Desgostar da fêmea dele Quando a fêmea dele Tiver boa de novo Então o melhor Se fazer é o seguinte Deixar o coleiro Quietinho em casa Tranquilo Esperando a fêmea dele Voltar Ou colocar a fêmea dele Na muda mesmo Na gaió Se cantar, cantou Não cantar, não cantou Vou fazer igual Estou fazendo hoje Levar puro Sacanagem Ver o que vai acontecer Nunca levei ele puro Um passarinho Que gosta de cantar Que canta bem Seja puro Ou seja Seja puro Seja Enfim De qualquer jeito Onde for Ele sempre canta Então Eu cantar Eu sei que ele vai cantar Que ele gosta da bagunça Né? Agora vamos ver Como é que vai ser O rendimento dele Na final Né? Vamos ver como é que vai ser É Pô Pra um passarinho Que é direto na fêmea Semana toda Sem divisória Sem nada Do nada Ir pro torneio Sem fêmea É um baque Né? É um baque pra ele Mas vamos ver O que acontece Né? Podia deixar ele quietinho Em casa Esperando a fêmea Mas eu não sei Quando que a fêmea dele Vai viver bem E a temporada Já tá acabando Entendeu? A gente já tá indo Pra fevereiro Março Abril Já é Nóis temporada Os passarinhos Já tão indo pra muda E ele já já Vai pra muda Entendeu? Então eu tenho que aproveitar Enquanto o passarinho Tá aí Tá cantando Tá firme Tá no auge Aí Entendeu? E é isso Rapazinho Por isso que Minha escolha Tá sendo Levar ele puro Mas se ele não cantar Eu tô levando Fuzil aí De reserva Se ele não cantar Tô levando Fuzil de reserva Fuzil sempre canta Mesmo Pelo menos Entre os dez Ali eu sei que a gente sai É E tô levando O coleirinho aqui Pra revelar Coloquei o nome dele De King Que eu já tinha A plaquinha aqui Lá em casa Lá Do outro coleiro Coutinhos Aí Tô levando aqui Pra ver o que acontece Já sei que ele canta Na roda Que eu já levei ele Sem fêmea Ele cantou Agora eu tô levando Ele na femezinha Fiz uma mexidinha E vou ver se Finaliza Embora que vamos Rapaziada Tamo juntos Lembrando o seguinte Não parou a marcação Não parou a marcação Geralmente eles param Mas dessa vez Não parou não Então isso daí Prejudicou muito A cantada dele Mas Em 121 Cantos Cantados Mesmo depois de tudo Aquilo que aconteceu Galou fêmea Tá na mexida Que não é a dele Que como ele foi Pro torneio ontem Ele tava na femezinha Desde anteontem Né E Tá na femezinha Até agora Tá aqui dando carro Aqui Tá brigando Direto com a femezinha Ele não fica Tanto tempo Assim com a femezinha A mexida dele É um dia só Mas vamos ver O que acontece Vamos ver Vamos ver Eu nem lembro Se eu já fiz Essa mexida com ele Não Duas Dois dias na femezinha Não Vou ver Cheguei no torneio Agora aqui Galera Meu carro aí Tudo imundo Carro da rapaziada Galpão Botei já o coleirinho Aqui Esse daqui É o coleiro Que eu tô revelando Trouxe ele Semana passada Sem a femezinha Sem nada Só pra ver Se ele cantava Ele deu uns cantinhos Gostou da bagunça Né Só pra ver Se ele cantava mesmo Aquela femezinha aqui Tá no tratinho Gilosinho Pipinho Como eu sempre mostro pra vocês O negócio é mostrar na prática Como eu sei que tem muita gente aí Ele falou que o coleiro dele O luxo tá indo puro Por que que ele não mostra tão pra gente Porque eu sei que tem gente assim No youtube Né Pra não restar dúvida Que é que O que eu falo É um tiro Aí Aí Deixa eu olhar a gaiola aí Deixa eu olhar a gaiola aí Aí Vai cantar eu não sei Mas eu mostro é assim Mas eu mostro é assim É o luxo aí Puro Puro Cantar Cantou Se não cantar Tá bom demais Já me deu muito troféu já Já me deu Quatro Cinco Primeiro lugar Então tá bom Aí rapaziada Galinha dele aí Vazia Todo mundo vê que não tem história Cantou Cantou até a roda toda Mas chegou na final Tava cantando pouco Mandei riar Cartela Não gosto Eu não gosto de ficar Que gente fica na frente da minha gaiola Na frente da minha gaiola Em pé Com passarinho Sem cantar bem não Eu acho isso muito chato Manda riar logo Não tem paciência não Ele até começou a pegar ritmo Cantar bem Mas Dá não Comigo não tem essa não Manda riar logo Ia dar cantada baixa Oitenta Noventa Cantos Não ia nem chegar a cem Mas ainda bem que eu trouxe o fuzil De reserva Mesmo tendo puxado ontem Representou hoje aí Com mais uma cantada boa aí Cento e vinte e pouco aí Mais um troféuzinho Só ir lá buscar agora Fala família Familinha Chegando agora do torneio Tá aí nosso troféuzinho aí Como falei pra vocês Nosso colheiro Fuzil Deu cento e vinte e pouco Hoje Ficando em quarto lugar Mais uma vez Ontem deu cento e vinte e pouco Também Ficou em quarto lugar Também Tá bom né galera Puxei ontem Puxei hoje Deu uma de maluco Eu falo Pô você é maluco Rapaz Não é maluco não Cara Cara Esse colheiro aqui É coisa de doida Colheiro não liga pra nada Pô O passarinho tá na mexida Errada Mexida Mexida do passarinho Duas horas da tarde Fêmea dentro da gaiola dele Pronto Acabou Sem mim Sem nada Puxei o passarinho dentro do voador aqui De novo Aquela mexidinha do John Jones Eu gostei Ele deu um meia meia Cantando muito Cantou o torneio todo Ia cantar muito mais Deu um meia meia Com o bico aberto Pra do calor Eu acho que ele ia dar duzentos Então mantive essa mexida Até porque Não suja a gaiola dele De torneio Não tem aquele negócio De Às vezes você quer passar Ele e aí vem a fêmea É Muito pouquinho espaço Também Passarinho também Então deixei Mantive Né Essa semana eu vou tá fazendo A mexida do fogo Mexida do fogo selvagem Aí Rapaziada aí Vai mexida do fogo Vou ver se eu faço A mexida do Do maluco Vou ver Vou ver Mas vou trabalhando aí Fuzil não tem essa não Isso aqui é um aborto Pra cantar Levei ontem Levei hoje Roda Assim Não falo nem roda ruim Né A roda tava muito pequena Por ser quinta-feira Né Calor do caramba Solzão Brabo A roda não tava muito grande não E o fuzil gosta de roda grande Né Fuzil é o luxo Meus colheiros todos Eu gosto de roda grande Animada Né Roda pequena Quanto menor Pior Mas Bom O importante é que a gente Conseguiu um bom resultado Como eu falei pra vocês O luxo cantou Cantou Tornei todo Tava cantando até bem Mas não tava com o ritmo dele De costume Não tava Se eu falar pra vocês que tava Vou tá mentindo Não tava Tava cantando Mas tava passando Doze Onze no minuto No máximo Treze Quatorze Passarinho que passa Vinte Vinte e pouco Tava cantando pouco A fêmea dele Tá prejudicando muito ele Esse negócio da fêmea dele Na muda Não vou puxar ele Mais sem a fêmea Se eu for puxar Vou botar a fêmea dele Do jeito que tá mesmo Se não render Vou encostar Não vou botar outra fêmea Vou deixar ele encostadinho Se quiser ir pra muda Ele vai pra muda Tem mudas pra puxar Assim como eu levei hoje O fuzil de reserva Eu vou Continuar levando O fuzil O tesouro E o colherim Que eu revelei O King Entrou cantando bem Mas o passarinho Tava sentindo Tanto calor No início da roda Já tava de bico aberto Acredita Por Deus Pelo meu filho No início do torneio O passarinho já tava de bico aberto 4 de 9 horas da manhã Aí eu Achei muito esquisito Aquilo ali E tirei ele da roda Ele tava até cantando Mas tirei Tava muito estranho Eu achei muito estranho Aquilo ali Não sei se o passarinho Tava engasgado Sei lá Aí eu voltei ele pra fé Me trouxe ele Tá aqui dentro Do carro aqui O passarinho que eu vou trabalhar Aos pouquinho e tal Não tem pressa não Né Hoje eu vou continuar Levando meus colherim Pra roda Graças a Deus Tá dando um bom resultado Tô tendo um bom resultado Né Galera que tá vendo Esse vídeo aqui Apá Postei um vídeo ontem Bem maneiro hein Um vídeo que eu não ia postar Aqui no canal Postei no canal Um vídeo que era exclusivo Só pra membro Lancei pra vocês aí Meu dia a dia aqui Sem corte Sem edição Sem nada Muito maneiro Um vídeozinho Tá bombando Galera gostou Vou fazer mais vídeo Como esse aí pra vocês Valeu Tamo junto Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa o like Tamo junto família Tchau 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 Obrigado.